Donos de bares e restaurantes agora estão com medo, gente, de não ter condições de pagar os funcionários com esse fechamento aí aos sábados e domingos, né? Nas ruas, a opinião da população goianiense está bem dividida. A notícia pegou muita gente de surpresa, principalmente os donos de bares e restaurantes. O Edércio não sabe como vai pagar os funcionários este mês. A venda de sábado e domingo corresponde à de semana inteira. Se eu fechar sábado e domingo, jamais eu vou dar conta de sustentar os funcionários. Em uma reunião por videoconferência feita ontem pelo governador, prefeitos e empresários, foram anunciadas as regras do novo decreto de flexibilização das atividades não essenciais durante a pandemia da Covid-19. A nova regra estabelece que atividades não essenciais funcionem em turnos diários de apenas seis horas. Aos finais de semana, as portas devem ficar fechadas. O novo decreto, que já começou a valer hoje, já está dividindo opiniões. Para mim, graças a Deus, estou tranquilo. A gente trabalha bom. De segunda a sexta, está bem, porque eu quero trabalhar. O comércio está fechado, o pessoal continua andando na rua, não resolve, as bocas não param, as contas não param. Eu acho que é bom fechar, para evitar a doença, o pessoal sai demais. É uma forma de estar amenizando mais a questão da propagação do vírus, mas eu sinceramente acho que vai prejudicar bastante pessoas. É importante ressaltar que farmácias, hospitais e supermercados continuarão funcionando todos os dias com as restrições. É gente, a gente estava debatendo sobre esse novo decreto de Goiânia e surgiu a questão da dúvida em relação à Feira Ripe. Pode ou não funcionar no final de semana por ser feira especial, né? Essa feira e também outras feiras que funcionam da mesma forma aqui na capital. Os representantes da Feira Ripe entraram em contato com a nossa produção e disseram que hoje à tarde eles teriam uma reunião na Prefeitura para definir como fica a situação dessas feiras especiais. A gente está aguardando, está acompanhando aí para ver o desdobramento e se chegar novidade a respeito dessa reunião que está acontecendo neste momento, a gente dá aqui ainda no TBC2.